E um motociclista ficou ferido em um acidente na BR-369 hoje de manhã. O acidente pode ter sido provocado por um problema mecânico no veículo. O trânsito na Avenida Brasília era intenso nos dois lados. O acidente foi registrado no sentido Londrina e Biporã. A polícia militar fez a sinalização com cones até a chegada do corpo de bombeiros. O motociclista de 32 anos estava com dificuldade em mexer a perna. A suspeita era de que na queda o rapaz tenha rompido um dos ligamentos do joelho. Ele apresentou apenas uma contusão em joelho esquerdo, ocasionada ali pela queda mesmo. E já está sendo encaminhado ali para a UPA de referência. Um problema mecânico teria sido a causa do acidente. No relato aqui da polícia militar, o indivíduo foi entrar aqui no posto de gasolina. Mas no momento a correia ali da moto acabou cedendo. Ele acabou caindo sozinho aí com a moto. O motociclista foi encaminhado à UPA do Jardim do Sol.